Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ! DJ! Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ! DJ! Muita flex! Muita flex! Vai puxar o Greta? Pode! Pode! Você que puxa? Que que puxa? Aí, aí, aí ó! Satisfação com a NMC aí! Copa zero vinte e dois! Vim de longe, vim de longe! O que geral quer ver? SANTE! Copa zero vinte e dois! Mano, eu vim de longe! O que geral quer ver? SANTE! Tá ligado, meu parceiro, o bagulho aqui é muito sério! Você puxando a vibe, tá mais morto que teu avô no cemitério! Que que tá acontecendo aí contigo, parceiro? Agora cê vê, camarada! É o perigo da desembolada! O que que é isso? Saia branca rodada! Cala tua boca, meu mano, na verdade! Olha só, parceiro, que é zero, você não é sagaz! Mano, você também tá de branco, meu mano! Mas isso é guerra, isso não vai ter paz! Olha só, meu mano, deixa eu dizer! Isso daqui é geral! Falou de puxar vibe, mas na minha área eu sou produtor cultural! Você é meu menino Ney! Olha pra atacar a sua perna! O Rodney! Caralho! Tu atrapalha o Oscar! Por que tu se lasca? O teu pai é casca! Cala tua boca, seu animal! O pato-donde é achando o mano-brau! Quando na verdade você não é legal! Cala tua boca, você é animal! Eu sou o Robert Fidiniro, cê tá ligado que você é chupa meia! Eu não sou o Dunk Doge! Galito e Kilino! Pata feia! Feio! Horrível! Puta que pariu! Tuma faloló! Sabe qual é o negócio da minha família? Peso de pó! Caralho! Você tá abaixando o nível, meu mano! Olha só isso! É sério! Mano, você tá aqui maior de mão! Sei que tá na correria até velho! Mano! Calma! Cê quer saber o critério todo, hein? Engraçadinho! A cena não te leva a sério! O teu pai, no feijão, foi bafaloló! Encontrou o teu pai, tua tita, irmã e tua avó! Isso aqui era família! Família virou só! Reunião da tua família! Sabe o que que é? Encontro de pó! Ei, 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 ei! Ei, ele começou! Ele começou, pô! Tô eu na última! Ele começou! Ele começou! Vai, vai, vai! Aham! 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 Ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, cê vem cá falar as suas gracinhas, meu mano? É porque você é no MC de Cristal! Se o máximo eu faço sucesso na música, você faz no stand up! Mas calma aí, meu mano! Tô vendendo a de trufa! Você é o MC ou é o Thiago Ventura? Eu sou o Thiago Ventura! Foi mal, cara. Você puxou o grito aqui, me deu uma confundida. Barulho pra quem gostou mais da rima do KN. Barulho para o perigo. Vamos deixar claro, rapaziada. Barulho para o perigo. Barulho para o KN. 2x0 perigo, quem termina a conversa. Aí, MG, MG, esse round termina? Não, esse round eu termino, eu termino. Eu termino, eu termino. Não, ele que termino nisso. Primeira vez aqui na Batalha do Sank, tá ligado? Eu vou tomar nervosismo não, mas eu tenho disposição, tá ligado? Eu vim do lado inteiro, eu vou pra representar, que ele me correto, eu sou o KN. Isso é Roda Futural, Batalha de Tank, o que geral quer ver? Sank! Isso é Roda Futural, Batalha do Tank, o que vai ver? Vai escorrer! Sank! Mano, você acha que é bom, porque manda a gastação? Comprou rasgado ou pagou prestação? Mas já é não, calma, tu não é bom, calma, tu não é bom. Você acha que é engraçadinho, não sabe ou tá função? Que que é engraçadinho, coisa absurda, você quer falar da minha bermuda? É quem rasgou ela, folhado, beleza, tigreza, tua prima, gaiola, popuzuga. Isso que eu falo, você fala absurda, bagulho, caçaria, eu tô na vitrine, você é Roda, parece o Maquille, digo eu rolar no shopping em 2015. 2015, meu mano, na verdade, deixa eu dizer, rola seu báter agora, eu vando agora e acabo com você. Sabe aqui agora? Eu tô insano. Perigo, você na batalha é igual falar perigo no cigarro e a galera continua fumando. E aí? Ah, cala a boca, tu é chato pra caralho, tu parece até o teu avô. Puta que pariu, o que que aconteceu contigo? Tua família toda te abandonou, tu é feio, tu é feio de lado, de frente, tu parece um babuíno. Também se vendeu e usou dinheiro pra quem é teu primo. Quem é teu primo? Mas na verdade olha só. E você com essa cara, você acha que esconde, que cheira? Oh, 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 oh. Fala tanto do meu avô. Ah, bom papo de dominante, tá ligado que o meu pai foi preso lá em bambu. Ele tinha um xará, ele sempre chora, cheirando com xirinho. Puta que pariu. Isso aí foi bravo, meu irmão. Té feio pra cacete. Vem, meu irmão? Té feio? Sona aí pra você tocar um desquente. Mas isso é batalha de sangue, mano, na verdade não vinha um pegamina. Como você fala que eu sou feio? Porra, eu vivo uma batalha de rima. E cara, tua boca, cê quer falar de quem é mais correria? Você quer falar de estilo de moto. E agora eu falo, vai quem vai chamar de frente a poesia? Ah, vai tomar no cut novo, porra. Tu não sabe nem fazer rima. Tá claro que é batalha de rima, não é batalha de beleza. Se fosse de beleza, tu nem subia aqui em cima. Porra, tu é feio pra caralho. Tá ligado, não tá mandado. Se é invertente, tu é feio. De frente, tu é feio. Disposta, tu é feio. De lado. Marulho para quem gostou mais da rima do MCKN. Marulho para o Perigo. Marulho para o Perigo. Marulho para o KM. Perigo para a próxima Intervalinho de 15 minutos Que eu poderei tomar um RPG